Queridos amigos e amigas, bem-vindo ao canal Inesteles Arte em Chantilly. E hoje trago para vocês um vídeo com muito carinho que eu fiz para vocês do Caçadores de Troll. Então, eu estou com o meu bolo, ele é um aro 25, esse bolo vai ser de andar. Eu estou com o meu bolo, ele é um aro 25 e ali eu colorei ele de um cinza bem clarinho, porque depois eu vou pintar esse bolo. Então, para chegar a cor que eu vou pintar ele. Então, por isso que eu fiz um cinza bem clarinho. Então, eu passei Chantilly no bolo para fixar todos os farelos e não venha passar para a minha decoração. E agora com o bico, ele é o 2B, eu usei o lado liso, não o lado que é a serra. Eu depositei o Chantilly em cima do bolo e agora estou dando um alisamento nele, porque na lateral eu vou passar espátula nele. Então, ali eu estou fazendo um pré-alisamento com a minha espátula, que alisa o bolo, que essa uma aí é só mais para alisar ele. Para depois facilitar quando eu vier trabalhando com uma espátula decorativa. Esse bolo, depois de pronto, cada bolo ficou com 10 de altura, ele ficou bem altinho. E para você que está chegando agora e ainda não se inscreveu aqui, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dele. E ative o sininho das notificações para que você seja notificado de todo o conteúdo que eu postar aqui. E também não esqueça de deixar o teu joinha. Então, pessoal, eu peguei a minha espátula, eu estou usando esse, eu usei no bolo o lado que é só aquela serrinha. Então, agora com outra espátula, estou dando uma alisada, uma alisada no bolo, para eu poder vir, estar colocando o outro aí em cima. Aí, pessoal, eu peguei essa espátula que ela é com serrinha também, que é o mesmo trabalhado da espátula que eu trabalhei na lateral, só que ela é uma espátula menorzinha. Aí, novamente, né, a esquina, ela deu uma... ela saiu um pouquinho para fora e agora eu estou passando a espátula de novo para ela subir um pouquinho. Agora, pessoal, eu peguei caninho de milkshake e estou reforçando o meu bolo para poder colocar o outro bolo em cima. Então, eu fui colocando ali vários caninhos de milkshake, porque o bolo que vai em cima desse outro aí, ele é um aro 15. Então, eu reforço bem para que o bolo, né, ele... um bolo não entre dentro do outro, fica assim, todo... todo torto. Então, eu não coloquei muito caninho ali, porque o bolo é um recheio bem leve. Então, agora eu peguei o meu álcool de cereal, coloquei uma quantidade ali na minha bombinha e eu vou usar esses dois corantes. Eu vou usar o perolado e o prateado. Porque eu queria que ficasse um pouquinho... se eu fosse colocar só o prateado, ele ia ficar muito escuro. Por isso que eu resolvi misturar os dois, para ele não ficar muito escuro. Aí, ele deu uma clareada. Mas, no final, vocês vão ver que ele ainda ficou escuro. Mas, se eu tivesse colocado só o... o prateado, ele tinha ficado mais escuro. Por isso que eu dei... eu coloquei um pouco do perolado. Então, agora eu estou pintando o meu bolo. Agora, eu estou vindo com o outro. Esse é o aro 15. E o recheio desses dois bolos foi de leite ninho. Então, ali, novamente, eu estou dando uma passada para fixar todos os farelos e não venha passar para a minha decoração. E com o bico 2B, eu estou depositando o meu chantilly no bolo, para depois eu vir trabalhando com a espátula. Mas, se vocês não tiverem esse bico, pessoal, vocês podem estar cortando a manga de confeitar. Estar usando aquele bico perlé, que ele é um bico perlé bem grande, porque o resultado vai dar na mesma. Então, agora, eu estou passando a minha espátula ali, né? E vou dar uma alisada com essa outra, né? Ela é da Blue Star. Ela alcança, assim, um bolo bem alto. Estou dando uma alisada na lateral, para eu vir trabalhando com a mesma espátula que eu usei naquele outro bolo que está lá atrás. Agora, pessoal, eu peguei essa espátula menorzinha e eu tentei fazer aquele trabalho, né? Que muitas confeiteiras usam aqui, mas eu até parei, porque é muito difícil de fazer, ainda mais bolo pequenininho ainda. Aí, depois, eu vi que não deu certo. E aí, eu voltei para o mesmo trabalho que eu fiz no bolo primeiro. Uma também, que eu estava bem atrasada com esse bolo e o cliente logo ia vir buscar. Então, eu tinha que terminar ele muito rápido. Então, aí eu peguei a colher e trabalhei um espiral ali em cima do bolo. Agora, com o mesmo corante, né? Que eu usei para pintar lá o primeiro bolo, estou pintando o segundo. Porque eu dei uma pesquisada, é a cor que é o caçador de troll. E eu vi, assim, em alguns bolos que foram poucos, que ele é cinza e verde. Pessoal, e na hora de eu colocar esse bolo um em cima do outro, vocês vão ver que deu um defeitinho ali no bolo. Que não é só comigo que acontece isso. Tem vários confeiteiros aqui que eu vi acontecer isso. Então, agora eu peguei a minha espátula e fui acertando o bolo ali um em cima do outro. Aí, vocês veem ali na lateral, aonde foi que o meu dedo pegou. Mas, quando acontece isso, vocês procuram colocar esse defeito que ficou. Procura colocar ele atrás do bolo, onde o pessoal não vai ver. Então, pessoal, agora eu peguei palito de churrasco. Eu medi ele certinho a altura do bolo, né? Pra que não sobrasse palito. E eu tô introduzindo ali no bolo, pra que o bolo não ande um em cima um do outro, sabe? Então, agora eu peguei o meu bico, ele é o número 18 e vim ali trabalhando no rodapé do bolo, pra tampar um pouco aquelas imperfeições ali, aonde o meu dedo acabou estragando uma parte do bolo ali. Aí, eu pintei, aí depois que eu coloquei os toppers, ficou uma gracinha. Aí, não deu nem pra perceber que eu tinha estragado o bolo ali, né? Só que daí eu coloquei esse defeito, aí eu coloquei ele mais atrás, mais escondidinho. Agora, pessoal, eu peguei o meu chantilly cinza e coloquei corante verde folha. Misturei ali e me deu essa tonalidade de verde. Porque ali no rodapé do bolo, eu vou fazer um cachepô. Agora, eu tô vindo com o meu bico, ele é o 2B, tô usando do lado liso. E tô vindo depositando ali em chantilly. Que, como eu disse pra vocês, esse bolo, eu dei uma pesquisada e só o que eu encontrei foi no cinza e verde. Porque esse desenho é a primeira vez que eu ouvi falar dele. Eu não tinha ouvido falar desse desenho ainda. Então, agora eu tô dando uma alisada com a minha espátula de alisamento. E ali vocês viram que eu fiz umas ondulações ali, pra que quando eu passasse a espátula, ficasse assim, aquelas quinas imperfeitas. Porque eu queria que ela ficasse assim. Então, com a mesma espátula que eu trabalhei nos dois bolos, a espátula decorativa, eu tô vindo trabalhando ali no... onde tá no verde ali, no cachepô. Agora, eu neto com a minha espátula envolvida num pano, no guardanapo. E eu tô vindo limpar o meu prato. Então, pessoal, aí está o bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí